Antigamente nem insônio existia, tantas pontes sobre os lindos, nem asfalto nas estradas. A gente usava quatro, cinco sinuê, pra trazer os pantaneiros, por rodeio de boiada. Mas hoje em dia tudo é muito diferente, o progresso nossa gente nem sequer faz uma ideia. E entre outras, o Ipeano e Boiadeiro, por este chão brasileiro, os heróis da epopeia. Tenho saudade de rever nas corrotelas, as mocinhas na janela, acenando-me uma flor. Por tudo isso, eu lamento e confesso, que a marcha do progresso, é a minha grande dor. Cada jamanta que eu vejo carregada, transportando uma boiada, já me aperta o coração. E quando olho, minhas tralhas penduradas, de tristeza dou risada, pra não chorar de paixão. O meu cavalo, relinchando o vasco afora, e por certo também chora, na mais triste solidão. Meu par de esporas, meu chapéu de aba larga, uma brua cada e carga, o berrão de ofacão. O velho vasco, o cinete e o apeio, o meu laço e o cargueiro, o meu lenço e o jibão. Ainda resta a guaiaca sem dinheiro, este pobre boiadeiro, que perdeu a profissão. Não sou poeta, sou apenas um caipira, e o tema que me inspira é a fibra de peã. Quase chorando, embolido nesta mágoa, rabisquei estas palavras, e saiu esta canção. Canção que fala da saudade das pousadas, que já fiz com a avionada, junto ao fogo de um galpão. Saudade e louca, de ouvir um som manhoso, e um berrante preguiçoso, nos confins do meu sertão. Aplausos 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 Aplausos